Você sabia que portador de lúpus pode aliviar os sintomas através de uma dieta balanceada e uma alimentação bem equilibrada? Bom, a alimentação em caso de lúpus é uma parte importante no tratamento, porque vai ajudar muito a controlar a inflamação do organismo, aliviando sintomas comuns como cansaço excessivo, dor nas articulações, queda de cabelo, problemas cardiovasculares e as manchas na pele, óbvio. Por isso, o ideal é que com um nutricionista para adequarem a sua dieta é importante. Além disso, ter essa dieta adaptada também ajuda muito a controlar melhor os níveis de colesterol, que é um dos maiores desafios de quem tem lúpus. Para isso também tem que fazer uma alimentação variada, colorida, ricas em fibras, frutas e vegetais crus. Assim, apostar também nos probióticos, como os iogurtes naturais e outros, que podem ajudar a manter o intestino saudável e diminuir a absorvição do colesterol, também. Existem alguns ingredientes e condimentos que são consideráveis funcionais no caso de lúpus. Então, é sempre importante, através do nutricionista, ele te passar e que vai ajudar muito a diminuir a inflamação e também a controlar a doença. Outros alimentos também importantes para incluir nessa dieta, no caso do lúpus, pode ser a aveia, a cebola, o brócolis, o couve-flor, repolho, beterraba, semente de linhaça, tomate, uva, abacate, limão, cenoura, pepino, couve, lentilha e os germinados, tipo alfafa. Esses ingredientes devem ser adicionados na dieta do dia a dia, sendo que o ideal também é ter pelo menos aí um desses ingredientes em cada refeição principal. Também existem alguns suplementos que a pessoa portadora de lúpus pode tomar, além da alimentação, óbvio. Pode ser indicado pelo nutricionista para poder controlar a doença, sendo que o mais comum inclui a vitamina D e o óleo de peixe, que devem ser indicados, óbvio, por um profissional capaz de definir aí a dose de acordo com as características de cada pessoa e dos sintomas apresentados, tá bom? Procure fazer um cardápio anti-inflamatório, tá? Que inclui aí você tomar um suco de acerola no café da manhã, você comer uma torrada, uma fatia de queijo branco, no almoço optar por arroz integral, feijão e variada aí de acordo com o que o nutricionista for passar. Essa sugestão é uma dieta funcional antioxidante com propriedades anti-inflamatórias que vai ajudar você aí a proteger a sua pele dos efeitos nocivos do sol e também a minimizar não só os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados aí no seu tratamento, como também manter o peso constante, que é outro fator importante para as pessoas portadoras de lúpus, tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, espero que tenha gostado, conto com o seu like e venha fazer parte aqui do artrite hematóide, muito além das juntas. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!